É o canal, isso é papo de maluquice 777, vocês pediram eu tô lançando, viaja aí ó Cabeleireira, não, e feira, não Motorista, não, maconheira, não Cabeleireira, não, e feira, não Vocês sabem o que ela é, eu vou te dizer agora Victor Milsky, o ser de pano estourado Pipa, pipa ela é bandida, bandida, bandida Bandida na roupa fica, fica, vai, 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 vai Bandida, bandida, bandida Bandida na roupa fica, pipa, fica Pica é bandida, bandida, bandida Bandida na roupa, ao ser, ao ser, ao ser Coruja gravações É o brabo das cibragens É o canalha É papo de maluquice Viaja na onda aí, ó Cabeleireira Não, rifeira Não, maconheira Não, isso Não, cabeleireira Não, rifeira Não, você sabe o que ela é Eu vou te dizer agora Bandida, bandida Bandida, bandida Ela rouba a pica Fica, fica Fica é bandida Bandida, bandida Bandida, ela rouba a pica Fica, vai, vai, em braço, em braço, em braço Bandida, bandida Bandida, bandida Ruba, ruba Bandida, bandida Bandida Lava um swing, soca, quadrilha Vai, 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 no paredão, em braço, aí, ó Aves Aves Só tem bandido no baile Aves Aves Só tem bandida no baile Aves Aves Só tem bandido no baile Aves Vou chupar, só pepeca, mulher Vou chupar Eu vou chupar, só pepeca, até gozar Já que gosta do copo de maluquiço levanta a mão e no baile Levanta a mão e no baile, viaja ai ó RAP, RAP, só tem bandido no baile RAP, RAP, só tem bandida no baile RAP, RAP, só tem bandido no baile Eu vou chupar só pé pé cabe eu vou chupa agora Eu vou chupar só pé pé cabe gozar Eu vou chupar só pé pé cabe gozar Vai chupando ai só chupando ai só chupando Eu vou surfar, só pra secar o negócio Esquece É o canalha